Bom dia, boa tarde meus amigos, sejam bem vindos a mais um Manoel Brito Joga e hoje trago para vocês jogo novo no canal de seu nome Super Totally Awesome Dead há vídeo novo no canal todos os dias às 14 horas como já sabem portanto deixem o vosso like, subscrevam, partilhem e ajudem o canal a crescer e vamos inverter o número dos 95% de pessoas não inscritas a assistir para o maior número de pessoas inscritas a assistir sem mais demoras vamos já dar início ao jogo como podem ver foi feito por uma equipa pequena portanto não vamos ter expectativas muito altas em relação ao jogo vamos aqui pôr som, convém se não eu tenho que baixar opções de vídeo clicaste? então vamos embora deixem-me só ver se o jogo não está muito alto assim deve estar melhor e vamos começar escolher o teu pai eu só gostava era de saber qual é a sua quero ver quero ver pronto e temos que ir para a vizinhança é isso assim que o rapazinho ia entrar ora bem agora temos que correr com o carrinho de bebê isto parece-me interessante opa a comida já começou e já estou a fazer a janeira vira desgraça como vocês podem ver eu sou um experto neste jogo já estão mas o carro de bebê fica lá atrás olha lá quem é que me atropelou está bem mas e como é que eu apanho o carro? vai andar para o carro? vai andar para o tasse com ele? olha que fixe olha que fixe está muito interessante quer dizer eu tenho que andar para o tasse é? espetacular é checkpoints e ando aqui deve estar a perceber como é que se pega no carro vamos para o menu principal sim e vamos ver o que é que diz aqui o tutorial só por curiosidade ah o objetivo é pegar nele e lançar tá mas e como é que eu seguro? a gente quer saber como é que eu seguro no carro isso é que era a parte interessante isso é que era a parte interessante tá bem botijas de gás é bom para mandar os outros que os porcos agora o que é que temos de fazer? está bem jovem agora este jogo é este jogo é confuso tem uma lista de coisas que tem que ir buscar uma pá olha o empilhador é que dava jeito é preciso de uma pá uma pá um capacete olha uma joleira exatamente e agora o que é que eu faço? o que é que eu faço? sim o que é que eu faço agora para apanhar a joleira? não estou a perceber nada não estou a perceber nada francamente não estou a perceber nada eu tenho que apanhar uma joleira e não estou a conseguir apanhar com o botão D ok agora tenho que levar a caixa hummm mas que confusão ainda vejo nada vai para lá o que é que eu preciso? de uma caixa de ferramentas? Caixa de ferramentas Capacete Capacete está aqui Agora não consigo apanhar o capacete Eu não estou conseguindo perceber nada Como é que eu apanho os objetos da lista Caixa de ferramentas Ah é com o botão O botão é apanho e larga Ok Bom vamos lá tentar novamente a ver se conseguimos A ver se é desta que conseguimos perceber alguma coisa deste jogo Olha novamente É novamente no supermercado Assim que este otário Resolver entrar Portanto o que é que temos que ir buscar Não vejo nada Outra vez A mesma coisa Paz Vamos já à procura já da geleira Pronto Uma geleira Agora onde é que está a caixa O empilhador não me deixa passar né Boa Epá é só empilhadores Sai da frente Sai da frente Vira-te Pronto Esta está Agora O que é que temos que ir buscar Temos que ir buscar Temos que ir buscar a caixa das ferramentas Se os empilhadores me deixarem Se os empilhadores me deixarem passar né A gente dá a volta Obrigadinho Então agora precisamos do capacete e da caixa das ferramentas Que estava por aqui algures Inspiradores Inspiradores não Estão as bocas de incêndio Obrigadinho O que é que está aqui? Isto é a saída. Portanto. Hemos visto onde é que estavam os capacetes e agora não o encontramos. Boa. Caixa das ferramentas. Vamos embora. Agora o capacete. Capacete. Despaixa-te para a caixa, tu maluco. Uma pá. Olha, passamos com os aspiradores. Passamos com os aspiradores e ainda apanhamos o aspirador. Que interessante. Tínhamos passado com os aspiradores e ainda apanhamos o aspirador. Bom, vai acabar o tempo. E é isto, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Há vídeo novo no canal todos os dias às 14 horas. Subscrevam. Comentem. Deixem o vosso like. Partilhem com os amigos. Um forte abraço. Vemos no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.